Música Música Oh, mais... O queério? O que é bom? É similawlante, Hitman, não tem ninguém Dizemos... Amoja? Estabrindo, então bi. Ah, bet eu não vou agir. E essas vezes eu vou me agir. Cos aqui, eu vou me agir mesmo. Então do que eu? Estou assim eu vou? Wiz, até ver os meus carros. Não, não é que eu estou, ninguém se agir do que, você não pode estar eu em mim, Não pode estar em mim. Não, é isso aí? Você é isso aí? Eu sou o播ru. Sim, você está bom? Ele está comigo para ti, e ele está aqui. Um.. Você está gostando de comer. Oh! Eu estou falando com você, eu vou ficar em baixo! Você está falando de Extraso, você está falando de Teter? Eu tenho que fazer isso aqui em Rufçal? Ah, então eu vou falar para a Rufçal, de comer. Você está falando de Ruf, de ver? No Irous! Adiante, amigos, eles estão acabados, de comer! Que não foi isso que você acabou. Aham, que é a tua barra? Não é isso que eu vou reinar aqui! Olha! Bum! Então, eu vou falar agora assim que você estava falando agora. Eu vou falar agora. Eu acho que... Eu acho que... Miri. Ha? Miri. Eu acho que... Eu vou falar, bem? Eu sou! Então você pode olhar. Tchau. Mas não tem se dar compreensão de sair? Não tem se dar compreensão de fazer! Por que mesmo? A minha é! Sim, não tem mais de tomar banho, a minha. Não tem mais de comprar! Nem aqui. Não tem mais de fazer dança, filho. Sei que sei que foi. Bem, vamos! Vamos, vamos. Muito bom! Vamos! Estar com as coisas de trabalho. Vamos! Vamos! Passa, vamos lá, vamos lá, passa. Certo, vi até confiando um quiz, um boiinho, para a gestão para... ...num o chefe de folha. Certo. Fai, deixa-me. Sim, não, não. E... Boja, a pergunta é o que você faz com m 있습니다. E aí vai! A gente está com as pessoas. Queda aqui. 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 Descubra em pessoas. Queda aqui. A coisa de tudo bem. Não é aqui agora. Psto de tudo bem. Mas você faz com a minha irmã. Não, não é? 50 euros! Mas, por favor, não se não. Mas, eu não me lembro. Mas, por favor, não se não me lembro. Mas, por favor, não me lembro. Eu não lembro, não me lembro. E aí, o que é? Eu vou prazer. E aí, eu vou prazer. Eu vou prazer. Eu vou prazer. Eu vou prazer. Já mire, por que morre de ilde? Ame ne përshmi gavës tash pra se... Paj mire, se sintere so kuj ka duha un pof... Cka lupet pabatash? Shkele koshnicen? Pei pei e cetën dhe Oj, 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 oj... Osh me hekomen? Ela shkele gasin kadaol Ooooooooh... E un kur kjec n'Amerika Më thot ku nata Hajt thot, me polo zhit sot Ta pagojm na thote me bdej makine Po t'jun kuradzhuja Mba qime me kime me polo zhit tash Rze ma bushen meden Po he, ta këthujn meden Ka dal, ka dal, mos m'gud, mos m'gud Mos m'gud Athua do me dal joj Joj, ne përshmi gavës, a eshti njërzua me joj Si ti qizdo min kuat kuina ka dodn Athua... Ka dal... Ka duam tash... A do me nalua di ku se ke e ka lua A do dhe pak me vëzit Po... E čero ditu, hajt Uuuu, pak takar nispe m'kin džak bur Ka c'ka baj tash, na ljoja ka ljoja Ka dal, ka dal, mora, še s'ale žeci, kadal Mos m'gud, s'ale k'to gradničenje Jaj, k'to kje tri let A i pra ti t'regulat Po, c'jička? A ti s'ad dot me taj makina drženjarse tjetërs Po, dhe, či t'ihet, po c'diju Mjera, mjera, bosan, bosan, je krujme Po, k'um krujeme pa si mu sielu taš Po, me laš vi ga, a si muš mak rugat Ti jo, bur pa vëzit den fund, pa pëše se pšins, pa bjeh, štir tek jeme Po, ziak naću O, mjero, zot O, t'ju e gre, e shkreta, jo, t'ju ri vetëm puste, shpija Po, kjo po vjektejna Po, ku kja un Na, uteshme A me pšil s'yut Sa t'ka doj? Uf 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 Uf, s'jam për i sobra, s'jam për t'malin, zot S'jam Uja, ja, t'jeme godit noj bak Ti je muqit, s'jam vete U pesa, zotis, djeko mi je ljopen Uj për me ta qëtë Njëllon fort pasi e kësaj makinjë ndiqysh Po, ti vetëm diqka E ke e kryu, e ke e kalua, e ke e položite, diqka A thua Po, vëq, t'u lasht parit i shale, zot Po, zot, s'di e komparzimat, ma thën jetë teme Dhe, për zot, në lërëp kanë muq, zot Po, si duhet ty tash, me t'u shpërblua, si thoket Këm mu marrvesh, i vijq kem malo Vëq një ka Po, vëq një ka Vëq një ka Kë ke e dirë, mos më shpërblua I vijq kem malo, ta man tash përdimen Ja, si nalëj tash Bukur, tash koqit Ka pe i dhe hitën për E le e nalli E le e nalli Kajde me t'mira Kajde zoti E ëh, a uq Ok, ça vëci së konto Po, i kë e trivans , trivans vo antliva Ok. E mi... E mi e te cinevrat del paktim. Ruga povim, mas povim. Ok. Sonsh problem. Kalloshme. Tchau. Ei! Po cesatim kodici to lente reko, hajt! Pritem, a dojn pa kudzo? Përkrisht trend s'kom! Marrës pritem, hajt! Erva! Kujesh ok? E mi? Cinevrat pasi a kudzo piti telefonoo. Po mërës i teti? Po t'ni gjojn zalan. Ufff! Coba? Ashtu, shkur të sip t'ash... Ksyrë. Po a fritet, funi vitit, t'vestat po vijen. Ko dan bez dhoti q'kam t'monat, c'ka nevoj medikush. He morvesh? Me femen dhoti ka me shytit. Ta shkucat diqka t'i nga atjet, diqka... Pfff! Me balojn s'ka nevojn i t'eshtrejt, da mujn me autobus m'ja futvozit, ta na se kem problem. Okej. Ksyrë. Ksyrë. I kom dy t'mira. E ke në Berlin e lënin Istanbul. Në Berlin e ke 7 dit 2.800 euro. Në Istanbul e ke 5 dit i 1.800 euro. Do më thashun këtu e adon me full paket, a si idon? Po, full paket, c'ka është? Full paketin e keb, shamull e keb, me mendjes, pa mendjes, me sauna, me bazena, me tona do më thashun. Me fotograf, me zi qka, do ka thash full paket. T'kaldzon në vet fjalla full paket, zi qka do më thashun. Po, u qvar fotografit, ka ndalj shuk telefonat e riz, slikat në nan poza, zi që si t'kem si e po, a ke harta, a zanti, me t'zgilve t'i desneser. Po, e kem harta në këtu në kompjuter, e lë harta në emolatje. Hajde pra, qa më necë ju e t'artë, hajde, hajde. Čka ti më t'intereson t'ju konkret? Em intereson di ku që nuk ka malësor, shuk. Që nuk ka? Malësor. I e ka. Vecjiminat, Vecjiminat. Iekon, Iekon. Vecjiminat... E eekon? Jo understand. Ti pa esar saľ l' Deborah, po par zotts di, ko me t'a zdjeti onë č'izvđa asia. E jemi një doktur, veritlá. Oiltim një. Por favor, o que você pode fazer isso? E a perda de ti, com você, o que quer fazer? Ahem. Ah, você quer? Eu não me lembro se o que quer fazer, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro. E eu não me lembro. Vamos, vamos. E aí, você está bem? E aí, você está bem? E aí, você está bem? Não, não. Oh, você está bem, você está regulando o pacharnir? Ah, você está bem? Sim, você está bem. Mas eu estou aqui, você sabe como eu estou? Eu estou aqui na América. Eu estou trabalhando com 4 e 5 anos. Eu estou com dinheiro para a gente. Eu estou com dinheiro. Você está com dinheiro como arquitekt? Não, eu estou com dinheiro para você. Você está bem? Eu estou com dinheiro para comprar uma place e coisa mais prática. Você está bem, eu estou falando. E aí, você está bem, então personalmente, E aí? E aí? Então eu estou com dinheiro para o país? Eu estou com hid겁ia PS 2, R$ 3 e R$ 3. Dezem dinheiro para usar 500 manos más. Dezem dinheiro em dinheiro para estar segundo a todos. Temos A prop 만�arım com baterhh. Como você conseguiu? Por favor, eu me precijo em sua menina mas Mas nunca mais uma parada Como ele me faz a concentrar Se ele não conseguiu Como você me preparou? Por favor, eu acho que tem ideia Mas você pode fazer o lugar Mas você pode fazer o lugar Então você pode fazer o lugar Não tem problema Por favor Mas você não pode fazer o lugar Mas você não pode fazer o lugar Mas eu não sei o lugar Mas não se esqueça de comprar uma coisa. Se você não esqueça de comprar uma coisa que não esqueça. Não esqueça. Mas não esqueça de comprar uma coisa que não esqueça. Ok, não é problema. R$2500 não é para o garasht. Você diz que eu não conheço um carro, mas é real. R$2500 não é para o garasht. Então você não esqueça de comprar um carro. Por... Ni munesh Kishme e pancijef E la gararden Por... Ti e din se tu zi abanko munta Che kam no dami paguat ta na to taxa Ni munesh Busen e garazhs Me malanen neko i shiz E hymin me panetemen E veç vetere veç me fut neko i shiz A mundet ashtum? Ok, prapo E falem nirs E nadal perhaj E këzosh u shalos I da txave E këzosh u shalos 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 Filja Mungon Prena Elajo Agja Elajo Rustemi Mungon msuas Ademi Bashka nikpar Bujari Bujari zdi s'ka ar Leshi Nuk dija s'r leshe Brahini Imbrakim njaj dzik Valsi Vetë qithmonja në uru kur si i ki qip që Valsu Kuna e tëmqa kem pësua ornefunit Ornefunit E kem pësua virshon Lloja me purdha E kem pësua? E kom pësua diqysh Hajnë e pata diqysh Lloja me purdha Lloja me purdha Lloja me purdha Petriti e filloi Librin e la Fare nuk mesoi Prej setër së bukur Pullen e kak putun Joja me purdha Mira, mira, mira Bof Bof Mira, ullu Po vaso qaj e ka ban? Po shi e ditër bujarit Mësua se nuk karda në ur Po si po e shkro kur nuk din me shkro pas të mësua si Poj pësua se nuk din me djecu Jooo ku e shok Pošt malin zët Po ku e njërti Po ku i njërti Po ku i njërti Po asht malin zëtaj mund mësua po qo Po kur ke atë? Ta është dy të rritit Po qo ndja kësht drecit prunika Adisi Kom tije se tu zja va komun E do na me hin bashkimi vë Europian Po E Britania dhe me dal Po A tër një janë ma lëverdikon këtu Qfar dalimi nga? Qka adha qita ka bushtu të trunin bar me e tuat në mandisim? Adisi Ka shum dalime Na përshemull vozisim këtu nga ndjath A ta nga në qma Na në kru ushdi him e nga ndjath A ta nga në qma Përshemull a di q kam ka met shumën krye Qka? Na ma tha ta shumën interesant Si i rezistrojn e natin telefon atje A ta është Bume Bume e? E si A ti e ven Mister Bean Adel Ritaora Bekam Runi E këtu? Tu zdi Zdi A këtu s'ka logik E ven Perostruja Ni shëvarioci Martuponi Gok kamermani You men Kamatashi Gjok mërniaci A me a këlle zi? U HOB Kyti'ž Kyti'ž B называется Muzik Ah, a gente, ahem que tambora? Sim, o cara é todo. Co, a gente? Uto, ahem que não, ahem que não. Não, porque não tem ninguém. Se quer, não tem ninguém. Destụcingando. Quando é que você está com ele? Vsem, essa. Está bem, não tem noção para o meu candidato. Não estou dizendo para quem estava. Não estou com isso, não está acontecendo. Você está fazendo essa aqui? E, ele vai ser criaturas. Ele vai ser criaturas, mas não vai ser criaturas. Mas eu vou virar? Como ele vai ser criaturas? Car, mas eu vou virar. Quanto você vai virar a letra? Mas eu vou virar a letra, mas eu não vou virar a letra. E o que você quer fazer? Você não está gostando de material? Azo! Ah, é pesado, é lhe mais um? É pesado! Mas amigas, está aí. Ha vindo para mim... Não vai lá... Valeu a me vo... E então, eu estou aqui! Já... Vá, você está me lhe... Lhe, me lhe... Que você está no seu deserto? Diz, para o tomo meu... Automobile, ele está me lhe... Está me lhe, está me lhe... Auto... É um… Gogo... Quando você está lhe lhe... E você está me lhe... Para você, está me lhe... Diz, está, estou! Você está de ver... Você está... Ah, muito... Está... Bez amigos, está construindo! Jo! Eu estou bem com você! Jo, eu estou bem com você! Eu estou bem com você! Eu estou bem com você! E você está bem com você! Trilhote, 3kg! O que é isso? Policonet, policonet, policonet e partiz. Pip? Policonet, politiconet... Veç ku vashtu em, Pip? Ndjant para derret, ta ka dildi kush. Mas o que é isso? É isso aí, Bovrileu, te kryo em parzeu, se m'cari kryot para t'mando. Pela i kere. Pela i kere. Se que é isso? Tome, te falo, ja, falo, ja, falo... Tome, te falo, ja, falo, ja, falo, ja, falo, ja. Druri sute, druri sute, ta shqiti Gjepan, ta shqiti kto, ta shqiti... Ta shqiti... Tja... Tja... A, dindot? Ju, a? Jostu kishe e maman? Pajko marr, nego dicio saj planit... A, a? Vë, silo ati da, hajte, edhe mos ma si jatë kryot e ta s'faka. T'lutem, lem me kryot e kta. Pajpo ta mër, majnja, përse kom harte. Kom harte, nego dicio, plash... T'lutem, mòi, buig, kwaip... Dino... Dino... Paim, 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 kwaip... Kaip, to... Onš ma z Armedi a Odštiny... O, co? Pajpo ta... Que você está fazendo isso? Não é isso. Mas eu não soube. Por isso, você não quer ir para você, não quer ir para você. Mas eu não quero ir para você! Ele estava ligando. Eu estava ligando... Se ligando, ele estava ligando para você... Isso, que eu saia com ele... Ele disse que não era tão feliz. Por que as a蛋 não se acusam? Encuentem que o anombro é a casa dos anos de nascimento. Aaaa, e a gente responde do ano de nascimento. Esquanto que você não se acusam. Sim, não sei. Colocam se lembra e não me conhece. Um dia depois é que eu faço tudo. A gente vai me falando todo. O dia quase 45 minutos atrás, eu não soube. Quatro minutos?! 4 minutos passaram muito. Como é? O senhor disse que o que ele jogou muito mal, mas no dia lhe disse que ele fez cinco minutos. Como ele disse que o senhor tinha vendido, mas ele ia embora também depois ele tinha ido lá para a casa. O que você diz assim? Primeiro você colocou um jantirão. Agora disse que eu teria sido eu, porquê Eu tinha um ponto de exame, eu estava vestindo você, depois eu tinha certeza que o que era o tempo. Então eu estava yangoke de novo. Ai, estou falando de ideia de você. O que você quer? Cone-se, dê-të. Dê-të, dóna medalh do të Ndiel. Ndiel? Ndiel, i kite que que da medalh, Krali. A, tja, ska, o sino natin. Pajtë sin nalil, ne, po, som ti, Kurt. Dê-të, se Kurti, Afriti, ti të ban, diegje e ban shkrum. Normal. Po, se, eu kom idee tjetër, si dóme me prevari të dielin, huh? Do medalh tha natin. Nnnnaten? Nnaten. . . . É normal, mas não há nada, não se comprena. Uma vez mais uma vez, uma vez mais uma vez. Ah, o que é isso? O que é que você vai fazer? É um pouco mais nada. É um pouco mais nada. Você tem a ação? Sim, a ação. Por ti, Mato? Você tem ação? Então, é um pouco muito bom. Por ti, Mato? Por ti? Você tem ação de problemas com ação? Como você tem que lembrar ação de ação? E agora? Mas eu não tenho um dinheiro. Cidê? E aí? Que vai? Por que você está aqui? Eu tenho aqui. O que é que você está aqui? Ehe, 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 me mënimo a diçka, kam do probleme. O, Lip! Se mdo në grad, se mdo në burrat, se mdo në rup, se mdo në familje, se mdo në grad e imartume, se mdo në kocka, se mdo në puna, se mdo në shkola, se mdo në ziti dretës që i mankua. Djam se mdo në. Ata, qke njup të vetë? Me me regulua. Për pare e mos mene, zis sa duhe zhvërq regulu, mirë. O, sa, diçka parja. Min, min, hajte. Ake, pru, ata, qka lupet, po. Jere. Cek rupa. Cek jup i maloc. Jope, 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 jope. Ta pran mikun. Cepo, che. Ake, kuj, po? Kur kujna. Pa këshyre. Pa këshyre, di se kur kuj s'kan. Në m'kanë both. Apo shazian? Me së bërësh? Me gjithë mos. Qanta? Me gjithë qka t'duash. Pun, dorët, pun, kamet, pun, gjithë shfarët. Në m'kanë bërësh? Ba t'aš kaklovet. To. Ta n'amod, gite d'reçiti bankan. Paj, dorët. Nalë! Taške me bërësh kaklovet. Min, a me uļ. Mule. Pië pak kafe. Ma amelë, ilu nalë. Pië kafe, nëtësh. Këshyre, filjanin. Koe dërë? Këshyre, filjanin, vëtësh. Këshyre, filjanin. 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 Você estava com um homem freakado. Você está com os homensores de cada dia. Você está com um homem. Amém. Eu estou com você. Você está com você. Obrigado. Eu estou com você. Fruim tam, pelei her, pelei her, pei em do ur. Cê diz o que é que é para o djeu paço? É que é que é para o pastor. É que é que é que é. É que é que é que é o pastor. Pei em do ur. Só aguanta, eu já pei e o que reticerou. Ai é que? Cê diz oi? Nó... Pei em de dois. Pei em de dois. Pei em de dois. Tres, metes? E Pariz. Amigui! O que é isso? Mirdita, doktor. Mirdita. Calei. Me lhe olhe, me lhe olhe, me lhe olhe, me lhe olhe. Fulni. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Doktor, eu tenho um problema. Por não? Primeiro, hipicolor. Ele, duas, três, duas, três, duas, três, duas, um... Mas... Eu tenho um problema. Quanto você quer dizer? Quanto você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vou dizer, Eu vou dizer, mas... Eu tenho um problema. Eu tenho três, duas, eu vou dizer, Eu estou por causa da morte. Mas... Como que você quer dizer? Eu estou por causa da vida. Mas... Por causa da vida vai em casa para um esconderijo, Por causa da vida. Um... Dá-me ser, tia! Dá-me ser, tia! Não é como dá-o, né? Iiii, bre, te zeri, tchucca, me harba tome, flôkum! Oi, jor! Kujka flôka, te zeri! Tá-s-sum-she! Tá-s-me-she flôk! Tá-s-sum-she! Tocca! Potei! Potei! Apelan! Ué, tia! Sanebi! Potei! 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 Cienté! Potei! 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 Não, não. E de amor. Como que eu me pujarim? Esses, esses! Fleshi! Evasi! Vete, veete, o que você quer dizer? Mir! Eu quero que você tenha feito um tempo que eu fiz a minha vida em portão. Não tem mais, não tem mais. Eu já lhe porra? Você já é muito ruim. Temos que não tê. Babi? Se tu você já lhe porra? Não, não tem mais. Seu filho? Oswego? Fala, tu? Ô, c garcite! A do meia acción? Na fazenda que seja o cacete a citar desta vez! Ai, gameu! A pescisa é neutra! Acomte! Chalá, não. Ante, Altar. Tão pra lá. Tão pra lá. Tão pra lá na casa mesmo. Tô na casa mesmo. Ninde, te veja noutro. Tchau, se eu estou fazendo lá, vamo! Vocês estão gostando. Nessa vez, não se chorar com a janha, se você quer me ir? É, eu não me arrepio! Deixe, você está com a ver? Hoje você está com a minha vida! Eu estou com a minha vida! Você está com a minha vida, por você está com a minha vida! Meu nome é, meu irmão, meu irmão e minha querida. O meu irmão, eu estou com a minha vida, meu irmão, é a minha vida! Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que a gente, porra, ta nashohim, e a ton poeta, a tam na poeta, e... Panem, não sou eu ta ashtu, po sou eu, e a ton. Miram, rama, mis e misje, e char. Mirë se po na shihni, e mirë se spojusohim, ne ket edicion informativ. Vazhdojmë. Koka vete fundit, Maltësia ka patru probleme me energi elektrike. Si pasoj e kësaj, në ditët e fundit, nuk kem pas as një story në Instagram. Përveç kësaj, stafi televizionit ton, ka vizituar disa familje në rejon të Maltësis, ta njekim materialin. E jim pra këtu, te kështepia pipit në bjeli e shkja. Zotri Pipi, si pja kaljojnë në terë? Panem, mirë, bëth të pja kaljojnë. E namësua ta shënë terë, me kaljoja kokën. Ta shtatë, tëtë fmi që i kem pa qilë me plakën, paljojnë hapa, du lapa, ku në shrefët mrapa, u knasme. Shumë mirë jem pa struj, bile bile, besë e zëtit, pritë e zëtë marë struja, se stres kishim me fitua. E, kini shtirë kështu pa dritë? Pa dritë? Pa qënë pa dritë? Basëm lërë zëti mua pa të. Drite! E, drite! E, ej, herë këtu! Besë aminë që i së kam strujnë. Vazhdojmë me dhejnë me tjera nga vendi. Lizi për automobil dhe e goma të dimrit, ashpërsohet e lëme e shumë. Për shkak të emotit shumë të ftoft, këti i dimri, përveç goma vetë të dimrit, me sharë 4 mm, në gjdo automobil dhe të keni e lëvarësit për goma, pa në cirin, ty kila krypë për me shkëni borën, i lëpat e lëduat rikër e buja. Cisashtu, gjdo shofer dhe të me i pasë qarap leshit, e lë pijamet e potkoshullën, për ndryshe rëzikon shumë komunikacionim. Ku shkak makinën automatik, mundët qarap leshit me i pasë vetëm e në kamen e djafë. Në malsi, si gjdo vjetë më rralë, për të sëri u organizua panejri i librin, i cilje e lë këtë herë, si mbasë falve të organizatorit, ishte shumë i sukceshëm, dhe i kalojt të zitha pritjet. Nuk sohet pritjet, por i te kalojt të zitha oqëkivalen të organizatorit. Mare borë e lajot, a dëmë më dhe t'i le dzekë të lejmë. Lëmë he burë t'i le dzekë të lejmë, e qëkojnë shpi se kënë lë tjera halë e buja. A dhe më blë, po, janë shëtun dhe. Pra panejri, ishte shumë i sukceshëm, dhe si pas falve të organizatorit, shqitja kje shumë me mirë se vitin e kaluar. Në panejri të librit, u shqitën i stetët rikila që vapa, 7-11 gajpa me pierë, 9 paketa me venë, e lënë nëte më të më të eglë me ajvarë. Përso përket librave, ata do mbesin atyder në panejri në rralës, gjithashtun, Organizatori kërkën të falje se kësa kjerë nuk ishte kastraveca si vitin e kaluar, gjatë që e kaluar me incidentet të vogla. Bas incidentit i cilin dolin në mes presidentit Amerikan dhe Kryministrit Malazes, shteti Malizij vendosi të blokojtë të gjitha eksportin ka Malizij në Shëbaa. Në lidhe me këte, nuk do të ketë me eksport pra nga Malizij në shtetet e bashkore të Amerikës. Pra në Shëbaa, nuk do të ketë me eksport të kërtolave nga Trieshi, djathit të ljopës nga Koshtica, troftave nga Cemi, krapin nga Licieni, përshutës nga Cetia dhe lethjave nga Kolashini. Gjithashtun, embargo ka të bëjn e lëme ullin nga ullicini dhe ljakën nga plastenikat e sukrucit dhe dushicit. Në lidhe me këte, tësot në New York dhe Washington DC u organizo protest masive me transparente si Bring back cheese from Koshtica and I want the crap from Narhelmi. Kinesët nga Maltësi kërkojnë komunë. Bas le mërimit se Maltësia me një shtator për e Komune pavaru nga Maltësi, në lidhe me këtë qeshtje, si shumic nga Maltësi, Kinesët drejtuon kërkes për formimin e Komune së satyre nga Maltësi. Komuna, jind ping pong hi, do të gjendet mes kërlogoshit dhe lututukut, ku pritët se do të hape shumë institucione të shumë ta Kinesët. Në vitin 2019, biznismen të fort, do hapin në Maltësi fabriken për grumullimin le përpunimin e bananovet, që qytetarve të Maltësis mos tuprishet produkti. Në atë mënyr, do sigurojnë e le të ardhurat mujore 100%. Emri i fabrikes do jetë Maltësia po lullëzën. Barazit gjinore, tek bloku në Tiran, cindra femra kanë datë në protest për të kërkuar barazit gjinore. Ato janë drejtuar Kryeministrit, që në bazë byllë e se bastoreve sportive dhe kazinove të mbyllë të gjitha salone që shërbejnë për rritin e gjinive, sepse duom të kemi barazit gjinore. Njën gjarje e linsh me ka ndollur në rejë. Fol, fol se ma kërini në gjakun. Politikanët e partij Shpip, ose partija për interesat personale, njën ilnuar rëndë në partijin pëveve, partija për vetë vetën, arsyoja në nga sajtë 4 eshtë. Ca pi ka shiu rranë bi celtës, për të në befas në ndjeva malë, jetojmë të dy në një qytet, dhe rralë ulenën në tavolinë për të biseduar, ose rralë. Lemë more burë me të ka zohë, se unështë katastrofë për se unën ka të rrua. Këj zotëria për zimë va ve va ka zonë ka rrikë. Meteorologët, parashokin mo të të cëndroshen, të gjitha gropat në rrugë, do të mbushen nga shenju, dhe aty ujë do të jeti cëndroshen. Pritët të fruji erë, e butë, mesatare, e fortë, teri me e fortë, të drejtim të jukët, veri jutë për rëndimit lëllindjes. Borë di ku ka me pasë, por ku kem me pasë. Temperaturët e mendzesit do të silnë nga minus 5 deri në 5, kurse me e ljarë të adites, dyshën dyshë, ose tre shplushë, mundet bele lëge e ke. Pra, këto ishin lajmet, e sot me lëmirë u pafshën në emisionin tjetër. Gëzuar! Gëzuar!